Bom dia, mais um Questão de Direito, o seu programa, a sua escola de direito, hein? O tema de hoje é um tema muito importante, muito frequente. Nós vamos falar sobre a rescisão do contrato de locação. Olha que interessante, quando falamos de contrato de locação, deve ser esclarecido diversas situações. Nós temos a Lei 8.245 de 91, essa lei trata de locação no Brasil, é a principal lei sobre o assunto de locação residencial, não residencial e também locação por temporada. Então, quando eu falo de locação, contrato de locação de bem imóvel, essa lei que vai tratar, 8.245 de 91, quero lembrar também que essa lei vai tratar da locação do shopping center, por analogia, também de locação industrial, comercial, tudo a mesma coisa, muda a nomenclatura, mas a lei é a mesma, tá bom? Temos uma lei importante, que é a Lei 12.112, de 2009, uma lei que alterou algumas coisas em relação à Lei 8.245, poucas mudanças, mas é uma lei importante também. Não podemos esquecer que tem o Código Civil que vai tratar de locação também. Quando eu falo de locação de bens móveis, é o Código Civil que vai aparecer regulamentando o assunto. Nós temos o Código Civil para tratar de locação de bens móveis, também de bens imóveis, hein? Espaço publicitário, outdoor, nós estamos acostumados, vaga de garagem autônoma, hotel, motel, a parte hotel, é o Código Civil. E não podemos esquecer que tem o Estatuto da Terra ainda, hein? O Estatuto da Terra também trata do assunto da locação de imóveis rurais, ou seja, chacra, sítio, fazenda, esse tipo de locação é regulamentado também pelo Estatuto da Terra, tá bom? Agora com essa introdução, entendendo de onde vêm essas regras, nós vamos entender tudo sobre locação nessa parte de rescisão de contrato. Um contrato de locação bem feito começa pelo título, hein? O ideal é que você faça um contrato de locação e o título seja determinado. Isso mesmo, determinado. Como que é isso? O que seria um título determinado? Quando eu vou fazer um contrato de locação bem feito, já começa pelo título, ou seja, o título tem que apontar o tipo de locação. Locação não residencial com garantia. Locação residencial com garantia. Locação por temporada. Então é interessante que o contrato já comece sendo bem elaborado pelo título. Temos que tomar um certo cuidado também para a qualificação das partes, hein? É importante que quem conste no contrato como locador tem que ser proprietário. O proprietário, em regra, é quem pode alugar. Nada impede quem tem a posse, a posse provada, que possa alugar também. Mas o ideal é quem tem o domínio. Aparece também o inquilino. O senhor, quem pode ser inquilino? Qualquer pessoa que resida naquele imóvel, frequente naquele imóvel, ou que tenha comércio naquele imóvel. Então esse é o inquilino. E o importante também é você mencionar no contrato todos os inquilinos. Então isso é importante também. Quando eu falo de garantia, cuidado. Nós temos a garantia no contrato de locação, e essa garantia tem uma discussão muito grande, né? Ah, quantas garantias podem ser feitas no contrato de locação? Podem ser solicitadas. Cuidado, hein? Não pode mais fazer confusão. Quem assiste questão de direito realmente faz a coisa certa, porque está muito bem orientado. Nós falamos da garantia aqui. O fato é que nós temos três garantias segundo a lei 8.245 de 91. Três garantias. A primeira garantia é realmente a garantia do fiador. Fiador é uma garantia pessoal. O fiador é a garantia. O CPF dele é a garantia. Se ele é casado, o importante é que conste a assinatura da esposa também, para evitar a nulidade do contrato. Cuidado com isso, hein? Fiador não tem que mencionar nada no contrato de locação. Ele não tem que mencionar o imóvel dele, porque ele é a garantia. Se o inquilino não pagar, quem vai pagar é o fiador. Ele assume com todos os bens. Então cuidado. Fiador é uma garantia que não possa vincular a imóvel. A segunda garantia é a garantia da calção, né? E aí a gente vê por aí muita gente falando bobagem. Calção, cuidado. É uma abertura enorme. A calção pode ser prestada em dinheiro, três meses de depósito, de forma antecipada. A lei permite isso. Três meses de depósito, do aluguel antecipado. Se o aluguel é mil reais, três mil reais. Se o aluguel é dois mil reais, seis mil reais. De forma antecipada. O ideal é que esse dinheiro fique numa conta. Numa conta em nome do inquilino e do locador. Isso é o ideal mais correto. Mas nada impede que possa ser pactuada a devolução do dinheiro corrigido. Nada impede também que seja feito o desconto desse valor ao final do contrato. Nada impede também, tá? Isso pode ser pactuado sim. Fato é que o fiador, além da calção... O fiador não presta a calção. Na verdade, o fiador é o sujeito que é a garantia. Mas na calção, além de ser prestada a calção realmente em dinheiro, pode ser prestada em dinheiro, a calção pode ser prestada com bens móveis e imóveis. Quando eu falo bens móveis também, ou seja, um carro, uma moto, um piano, é uma realidade. A calção, normalmente, quando é prestada em bens, normalmente é bens imóveis. Esses bens podem ser do próprio inquilino, ou seja, eu sou inquilino, seu, e eu dou uma casa minha em garantia. Eu estou dando uma calção. Não posso ser fiador do meu próprio contrato. Eu posso ser o quê? Eu posso calcionar um imóvel que eu tenho. Isso chama calção também. E posso usar na calção um imóvel de terceiros. Ou seja, um amigo, um parente, ele não quer ser meu fiador, porque ele tem medo. Mas ele quer entregar um imóvel dele, um dos imóveis dele, em garantia. Essa garantia também é chamada de calção, tá? Fiquei atento em relação a isso. Aparece também o seguro, a terceira espécie de garantia, hein? Quando eu falo do seguro, uma garantia importante. Seguro é um produto bancário, e os bancos, eles criam produtos novos todo dia, né? Então, a verdade é uma só. Dentro do segmento seguro, hoje virou um gênero de várias espécies. Então, nós temos a capitalização, entre outras espécies que não deixam de ser seguro. Seguro é interessante, porque você não depende de ninguém. Mas para o inquilino, eu sempre falo em relação a isso, é... torna-se muito caro. Porque você sabe que você paga uma média de um aluguel e meio a dois por ano. Ou seja, é um dinheiro que vai e não volta mais. E você tem a garantia do contrato apenas de um ano. Então, o seguro foi muito utilizado. Hoje teve uma queda absurda, porque o seguro, você sabe que para o locador é excelente negócio. Mas para o inquilino, impacta, sim, financeiramente, porque é um dinheiro que vai e não volta. E aí o banco, sabendo disso, criou a capitalização. A capitalização é um dinheiro que pelo menos parte e volta para o inquilino. Mas não deixa de ser seguro. Então, professor, quantas garantias nós temos no mundo da alocação, hein? Três. Três garantias. Eu posso usufruir de uma. Não tem nada de usufruir de duas, três, hein? Uma certa vez, uma cliente, porque o senhor tem escritório de advocacia, advoga constantemente, uma cliente falou assim, Ah, doutor Júlio, gostaria, uma senhora portuguesa, gostaria de garantir o contrato com duas garantias para ficar bem garantidinho. Não tem nada de bem garantidinho, hein? Garantia é uma só. Eu não posso usufruir de duas garantias. Isso está errado. Cuidado com isso, tá? Quando eu falo de garantia, eu vou usufruir de uma. Tem três garantias, três possibilidades. Eu vou usufruir de uma garantia só. Então, fique atento, tome muito cuidado com isso. Quando eu falo também de garantia, quero deixar muito claro aqui que eu posso, sim, fazer um contrato de alocação sem garantia. Isso é perfeitamente possível. A lei não obriga que tenha garantia. Muita gente fala, professor, mas qual a vantagem que eu vou ter em fazer um contrato de alocação sem garantia? Por incrível que pareça, muita gente fala, Ah, o contrato de alocação com garantia é mais garantido. Juridicamente falando, um contrato de alocação sem garantia, processualmente falando, através de uma ação de despejo, um exemplo, é muito mais fácil o advogado conseguir a desocupação do imóvel. É isso mesmo. Quando você faz um contrato de alocação sem garantia, o inquilino deixa de pagar, o inquilino, no singular ou no plural, os inquilinos deixam de pagar o aluguel, é muito mais fácil o advogado do alocador conseguir recuperar o imóvel alugado, ou seja, a desocupação do imóvel em sede de ação de despejo. É uma realidade pouco falada, mas é uma realidade no nosso país. Então, processualmente falando, fazer um contrato de alocação sem garantia não é mau negócio, não é mau negócio, porque se acontecer de realmente ter um prejuízo, a falta de pagamento, a ação será mais célere, ou seja, mais rápida. E isso é uma realidade, você consegue fazer uma pesquisa e consegue verificar com facilidade que é a realidade que o professor está falando, conforme a jurisprudência. Fique atento. Contra a alocação, a gente vê muita abusividade. Outro ponto importante que eu quero esclarecer aqui no questão de direito é a situação do reajuste. Eu tenho a possibilidade de verificar em diversos contratos, porque o professor atua muito no direito imobiliário, muito no direito de família, verifico que aparecem no escritório diversos contratos com duplicidade, triplicidade, ou mais ainda, de reajuste. Isso não pode ser abusivo. O valor do aluguel deverá ser pago sempre em moeda nacional, nunca moeda estrangeira. Não tem nexo isso, mas tem gente que faz. E outra situação importante, o reajuste. O reajuste, segundo a lei 8.245 de 91, só pode ser feito uma vez por ano. Ou seja, o reajuste só pode ser feito a cada 12 meses. Infelizmente, a gente vê em contrato, ainda existe isso e muito, não é uma quantidade pequena, muitos contratos com reajuste a cada seis meses. Isso não pode ser legal. Cuidado, é ilegal. Não pode. O que nós podemos fazer é um reajuste anual, a cada 12 meses. A cada 12 meses tem um reajuste. E o contrato de locação deve estipular um reajuste só. Ou seja, IGPM, FGV. Você pode pactuar o índice que você deseja. Locador e locatário podem pactuar. Mas fato é que eu não posso jogar lá no contrato, igual o professor viu um contrato semana passada. O reajuste será feito pelo maior de todos os índices e todos os tempos. FGV, IGPM, salário mínimo, ou outro que for criado. Isso é totalmente abusivo, isso não existe, tá? Cuidado. O ideal também, hein? O reajuste, ele pode ser positivo, mas ele pode ser negativo. O ideal, quando ocorre a negativa do reajuste, é que realmente o locador vai ter que entender isso, o administrador, o corretor, o advogado que faça administração de bens, o ideal é que o aluguel baixe. É isso mesmo. Tem que diminuir o valor do aluguel. Porque o índice é positivo, aumenta. O índice é negativo, abaixa. E a verdade é uma só. No Brasil, o que acontece? Quando o índice é negativo, o locador, o administrador fica quietinho, né? Isso pode ser revisto no judiciário, hein? Pode ser revisto, o locador ao final do contrato pode ingressar com uma ação, pedindo, requerendo realmente o que diz direito, essa diferença que foi paga maior. Então cuidado com isso. Muita gente pergunta em palestra, em aula também, pergunta em relação ao IPTU ou ITR, né? Os tributos. Quem paga o IPTU ou o ITR? Olha só que interessante. Isso pode ser pactuado. Deve ser pactuado para não gerar confusão. É muito importante que seja pactuado. Ou seja, se você faz um contrato de locação, você é locador. Se você combinou com o inquilino que ele vai pagar o IPTU ou o ITR, tem que estar previsto no contrato. Se nada está previsto no contrato, ou seja, o contrato é omisso em relação a isso, o que deve ser feito? Quem paga é o locador, tá? Então, qual que é a regra, professor? A regra, quem paga IPTU, quem paga ITR, quem paga atributo, é o locador. O locador que deve pagar. Só, salvo exceção, se está previsto no contrato. Aí sim, quem paga isso, quem deverá pagar é o inquilino, tá? Então fique atento em relação a isso, é uma informação muito importante para evitar essa abusividade do contrato. Certa vez me perguntaram também, professor, em relação à responsabilidade, o que é de responsabilidade locador, o que é de responsabilidade locatária? Então, vou trazer uma forma bem didática para você, você nunca mais vai esquecer. Problemas estruturais do imóvel, estruturais, telhado, parede, energia, água, encanamento, né? Quem arca com isso, quem deve arcar com isso, é o locador. A justiça considera desse jeito, as perícias que são feitas também levam ao judiciário julgar dessa forma. Estrutural, a responsabilidade é do locador. Problemas estruturais, responsabilidade do locador. Fique atento em relação a isso, tá? Quando eu falo de problemas não estruturais, mas de manutenção, manutenção é diferente de estrutural, hein? Manutenção é o inquilino que deve arcar com a responsabilidade, com as consequências. O inquilino, ele liga lá para você, corretor, administradora, advogado, e fala assim, olha, tá vazando aqui na sala. Se você for ver, tá vazando realmente na sala, existe um vazamento, telhado, estuque. Mas em virtude do quê? Em virtude da falta de manutenção. A calha tá muito suja, acumulou sujeira. Além de ter sujeira, tem brinquedo. Pronto, já é um motivo para alegar, para conversar com o inquilino, que a responsabilidade é dele, hein? Olha só que interessante. Diferentemente de uma situação que tá vazando na sala, na cozinha, no quarto, em virtude do telhado, mas o telhado por desgaste. Desgaste do tempo, desgaste por falta de reforma, ou seja, um problema estrutural. Aí é o locador que tem que arcar. Então guarde isso, ó. Manutenção, inquilino. Estrutural, locador. Fica fácil, fica didático e é o correto, tá bom? É o que a perícia vai verificar num processo litigioso para ver quem tem que arcar com essa responsabilidade. Então fique atento em relação a isso. Muitas dúvidas são, realmente, existem muitas dúvidas em relação à locação. A locação é um mundo apaixonante e é importante entender isso, porque locação, todo mundo faz a locação, seja de um imóvel para residir, seja de um imóvel comercial. Professor, posso alugar um imóvel e pagar luva? Então volto nesse papo aqui nesse assunto, hein? Luva só pode ser cobrado inicialmente. Eu sou locador, tenho uma pizzaria, fechei. Fechei, eu continuo aberto, mas eu quero passar o ponto. Aí eu vou cobrar uma luva de você que vai ser meu inquilino, porque o prédio é meu. Essa luva, tudo bem, essa luva é permitida. O que eu não posso fazer, que aí é crime, e além de ser crime também é um ato ilícito, é a luva no meio do caminho, aquela luva renovatória. Essa luva não é permitida porque é enriquecimento ilícito, sem causa. Ou seja, você faz um contrato de locação, sou locador, vou ser inquilino. Passou quatro anos, você quer renovar o contrato, você tem um comércio no meu prédio. Eu viro para você, você quer renovar o contrato? Você quer continuar com a sua oficina, com o seu lava-rápido, com o seu estacionamento? Tudo bem, me paga uma luva de 50 mil reais. Essa luva é criminosa. Essa luva, se acontecer com você, você pode brigar no judiciário para receber em dobro essa luva, tá? Porque é um direito seu, ok? Então fique atento em relação a isso. Porque a luva no meio do caminho, ela é ilícita. A luva, ela é híbrida. No começo, sim. No meio do caminho, não, tá? Outra coisa que eu quero falar com você, assunto super atual, importante, é a respeito do fundo de comércio, né? O direito brasileiro, de 10 anos para cá, reconhece o fundo de comércio. É importante, sim. Então você que é inquilino, o locador, proprietário, pede o imóvel ao final do contrato, pede o imóvel de volta, sem motivo, ou ainda, claro que vai ter que ser analisada aquela questão da denúncia cheia, denúncia vazia, tem que ser analisada aquela questão. Mas se ele pede o imóvel, sem motivo, ou ainda induz você falir, é isso mesmo, hein? Ele começa a te atrapalhar na sua relação comercial para que você entregue o ponto. Se você conseguir provar isso, não é difícil, com as provas orais e documentais, as provas pertinentes no processo civil, você pode ingressar com uma ação chamada indenização, ação de indenização de fundo de comércio. É uma ação jurisprudencial e é uma ação doutrinária. Ela não aparece na lei, mas era aplicada, sim, porque o Brasil defende a função social da propriedade e sabe a importância do comerciante e do pequeno empresário. Então, se o comerciante e o empresário não têm uma segurança jurídica, ninguém abre mais comércio nesse país. E sabe o que acontece? O Brasil quebra, porque quem mais emprega o nosso país não são as grandes multinacionais, mas são as pequenas empresas. Que vou ser muito sincero, as pequenas empresas muitas vezes tratam o funcionário com muito mais respeito e remuneram melhor. Porque a empresa, quanto maior, mais número você é e facilmente você pode ser cortado do dia para a noite. Basta você não bater meta. Empresa caseira, não. Ainda existe, né? Às vezes o funcionário chega atrasado todo dia, mas a empresa releva porque sabe, gosta do funcionário. É diferente, faz isso em uma empresa grande, não tem jeito, ele corta você, é meta pura, é meta disso, é meta daquilo. A pessoa teve a oportunidade de trabalhar em grandes instituições, tudo é meta. E não bateu a meta, é rua, né? Então, o que mais sustenta no nosso país são as pequenas e médias empresas. São as que mais empregam nesse país. Essa é uma realidade. Por isso o Brasil, a legislação brasileira, a jurisprudência, protege sim a aplicação do fundo de comércio. O fundo de comércio tem tudo a ver com a ação renovatória, mas não posso falar que é a mesma coisa, hein? A ação renovatória é uma ação chamada, uma das ações chamada locatícias, nós temos quatro, consignação em pagamento de aluguel, nós temos a renovatória, a revisional de aluguel para aumentar o valor do aluguel ou diminuir, basta provar a necessidade, a possibilidade, e também nós temos a ação chamada renovatória. A ação renovatória é uma ação que eu uso para a renovação do contrato obrigatório, renovação obrigatória, compulsória, mas nada tem a ver com o objetivo da ação de iniciação de fundo de comércio. Essa ação, ela aparece no cenário, porque na verdade a ação de iniciação de fundo de comércio pega os requisitos da ação renovatória, pega emprestado. Ou seja, vou explicar para você para ficar didático, para que eu possa ingressar com uma ação de iniciação de fundo de comércio nesse país, é importante que eu tenha aí cinco anos de posse, ou seja, cinco anos no imóvel, e três anos atuando no comércio na mesma atividade. Esses requisitos são emprestados da ação renovatória, são emprestados lá da lei 8.245 de 91, que são aplicados aqui na ação de indenização de fundo de comércio. Ou seja, a indenização de fundo de comércio é uma ação do inquilino, ele ingressa realmente para conseguir uma indenização, porque ele perdeu o ponto comercial por culpa do locador. Olha que interessante, quando nós falamos de rescisão do contrato de locação, é possível. Existe uma discussão a respeito do aditivo, contrato de locação, posso fazer aditivo para retificar o contrato, legal. Quando existe uma transferência de ponto comercial, não tem aditivo, tem colega advogado fazendo isso, pelo amor de Deus. Aditivo, eu sou locador, você vende o ponto comercial, não fico nem sabendo que você faz o aditivo direto com o comprador, ou seja, inquilino com inquilino, não pode. Isso é proibido. O aditivo na locação pode ser feito com muito cuidado para fazer o quê? Retificar algumas cláusulas, mas entre as partes envolvidas no contrato. Não existe um aditivo que supra a necessidade na hora da venda do ponto comercial, um assunto importante, hein? Então, você está comprando um posto de gasolina, um comércio, o ideal é você ligar para o locador, informar que você está comprando e fazer um novo contrato, isso é o correto, tá? Fique atento em relação a isso. A rescisão do contrato de locação, ela é permitida? Sim, claro que é permitida. É o chamado de extrato. Pode ser feita? Claro que pode. Quando existe motivo, motivo que eu falo a falta de pagamento, descumprimento contratual, a destruição da casa, a denúncia vazia, ou seja, ao final do contrato eu quero o imóvel de volta, mas eu fiz um contrato de no mínimo 30 meses, essa ação é chamada despejo. Mas por quê? Porque não ocorreu uma rescisão consensual. Então, o locador cabe, ele pode usar, ele tem legitimidade para ingressar com uma ação despejo. A ação despejo, ela tem um pedido, a própria ação despejo, é a recuperação do imóvel, a desocupação do imóvel, mas rescindir o contrato. Então, a ação despejo, nós temos mais de 36 espécies de ações de despejo no Brasil, ela tem o objetivo, a finalidade de rescindir o contrato também. Mas nós estamos falando de uma situação litigiosa, onde o locador, proprietário, tem motivo para fazer a ação despejo. Se não tem, não há que se falar em ação despejo. A rescisão, quando ela é consensual, ela pode ser feita assim, entre locador e locatário, através de um destrato, um documento de destrato. E a grande briga, a grande confusão, está onde, professor? Está na hora de cobrar multa. Então, vamos lá, vamos conversar sério sobre isso. A multa, professor, ela é legal? Ela é legal, hein? A multa é legal e pode ser pactuada. O que eu quero dizer com você que está assistindo, é que o locador e o locatário podem pactuar a multa. Ou seja, após seis meses de contrato, se ocorrer a entrega do imóvel, não terá multa. Até 12 meses de contrato, se decidir entregar o imóvel, não terá multa. Isso pode ser pactuado a mais, a menos. As partes vão pactuar. A lei 8.245 e a jurisprudência permitem o locador e o locatário pactuarem, pactuarem essa relação de multa. Quando existe a multa, e normalmente existe, ela não pode ser abusiva. Ou seja, a multa, ela tem que ser realmente cobrada, mas não pode ser um valor absurdo. Professor, o que seria um valor absurdo? Segundo a jurisprudência, a multa pode ser aí de três aluguéis, de três a cinco aluguéis. Passou de três a cinco aluguéis, ela é uma multa abusiva, tá? Segundo a jurisprudência, três aluguéis, dois aluguéis, segundo o entendimento atual. Professor, então eu sou locador, eu quero fazer algo dentro da lei. Não quero ser abusivo. Ótimo, é o pensamento que deve ser obrigação. Professor, o que eu faço? Então você vai colocar no contrato, vai pactuar com o inquilino uma multa de dois aluguéis, tá? Então isso é o correto. A jurisprudência aceita, a gente vê até cinco. Passou disso, já é extremamente abusivo. Quando eu falo dessa multa, outra regra, e aí sim prevista em lei, que essa multa, no caso da entrega antecipada do locatário, ou seja, cinco anos de contrato, o locatário passou dois anos, no comércio, ele quer entregar de volta, não deu, ele tá fechando as portas. Vai pagar a multa? Vai. Mas essa multa tem que ser proporcional. Proporcional. Ou seja, a multa não pode ser cobrada na alocação integral, hein, ó. Não, 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 não. É proporcional. Proporcional o quê? A um período, né? Como que eu descubro isso? A fórmula é básica. Se o contrato é de cinco anos, eu vou dividir a multa por cinco anos. Vamos para facilitar a nossa conta, um contrato de doze meses, onde passou três meses, o locatário fala, eu quero sair, obrigado, mas eu não tenho mais interesse em continuar. Seja moradia, seja comercial, eu preciso pegar a multa, um exemplo, dois aluguéis, dois mil reais, vou dividir por doze. Aí eu sei que o período, né, que o meu colega ficou, o inquilino ficou, vai ser descontado. Olha que interessante. Então, professor, o pagamento de multa é possível, é legal? É legal. Não pode ser abusiva a multa, não pode ultrapassar as cinco aluguéis, que é muito, o ideal que seja dois. E quando existe essa antecipação na entrega por parte do inquilino, essa multa tem que ser cobrada de forma proporcional. Nada impede o pacto, que seja feito um pacto para isenção da multa, nada impede isso, mas se existe a multa, ela não pode ser abusiva. Então, vamos lá, para ficar claro, hein? Pode cobrar multa? Pode. Pode excluir a multa e não cobrar multa? Também. Mas se tem a multa, tem que respeitar a lei e a jurisprudência, ou seja, não pode ser abusiva. No máximo aí, a gente vê alguns contratos até cinco, mas é muita coisa, tem discussão em relação a isso. O ideal é que seja dois aluguéis a multa, dois aluguéis, no caso da antecipação da entrega do imóvel, residencial, comercial, e dentro disso, que o inquilino pague de forma proporcional. Vai descontar o quê? Vai descontar o período que ele ficou no imóvel. Vai dividir a multa pelo período do contrato, 30 meses, 12 meses, 20 meses, e o período que ele ficou vai descontar dessa multa. Ele vai pagar a diferença, tem que ser proporcional, tá bom? Então, é simples assim, hein? Combinado? Então, fique atento, sem multa abusiva. Nós precisamos de um país melhor, evitar litígios, e uma forma de evitar litígios é cada um agindo com coerência, né? Isso eu falo que faz toda a diferença. Na rescisão de contrato de locação, a multa é só pelo contrato ou cobre os reparos necessários que devem ser feitos na entrega do imóvel? É a multa independente do imóvel. Quando eu faço a locação do imóvel, eu, inquilino, eu sou obrigado, conforme contrato, a entregar do mesmo jeito. Então, um exemplo, é muito comum, né? É muito comum o contrato de locação, tem que entregar o imóvel pintado. Eu sou obrigado a entregar o imóvel pintado. E a multa proporcional eu vou pagar também. São coisas diferentes. Uma coisa não salva a outra, ou uma coisa não exclui a outra. Então, se tem lá no contrato uma cláusia dizendo que eu tenho que entregar o imóvel pintado, eu tenho que entregar o imóvel pintado. E a multa proporcional. A multa só não pode ser abusiva. O que é uma multa abusiva? Acima de dois aluguéis, segundo a justiça, até cinco, mas tem discussão em relação a isso. O ideal é para você não ter erro. Dois aluguéis. E que seja paga quando existe a antecipação da rescisão, né? Por parte do inquilino, que seja paga de forma proporcional. Pronto, é uma multa correta, uma multa lista. E aí as reparações têm que ser feitas à parte. Uma coisa não exclui a outra, tá bom? Um abraço, boa semana, muito sucesso, muita luz, muita paz, muito amor. Tchau! 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 Tchau!